O grande chefe, Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó. Rodrigo Oliveira! Rodrigo Oliveira! Rodrigo Oliveira! Pois bem, hoje nós temos um convidado. Um cara que ralou muito, atendeu mesa, lavou banheiro, lavou prato e junto com o pai, tem um restaurante reconhecidíssimo de comida brasileira. Vamos receber aqui hoje o grande chefe, Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó. De repente, surge aquela figura linda, que é o chefe Rodrigo Oliveira. Ele é um dos poucos caras no meio gastronômico que fez uma escolha ousada de valorizar os ingredientes, de pensar realmente que a nossa cozinha é tão importante quanto qualquer outra cozinha do mundo. E eu acho que isso falta para a maioria das pessoas. Maritana, está melhor? Está melhor. Pensou? Pensei. Vou fazer uma farofa de carne seca com chip de mandioca, feijão cozido. Qualquer coisa, se o feijão não chegar, eu pensei em fazer um escondidinho de abóbora. Então eu estou... Plano B aí. Plano B, caso não dê certo, porque o feijão da outra vez não deu muito certo comigo. Então eu estou nesses planos B. Essas pimentas, elas não são muito apimentadas, né? Talvez a mais picante seja a amarela. A amarela, mãe. É, e lembra que um prato, para ter pimenta, ele não precisa ser necessariamente picante. Se bem dosada, a pimenta alegra a boca e não agride as pessoas que estão, digamos, menos preparadas, né, para essa picante. É, é bom conhecer seu público, é fundamental conhecer seu público. Olá. Tudo bem? Sim, tudo. Que prato bonito. Cozinha sempre o peixe com a pele? É, normalmente eu cozinho, porque pele tem cortura, ele deixa no sopa, um cheiro mais... Eu também gosto. Essa farofa, não tem farofa na China, não. Primeira vez que eu faço farofa. Mas parabéns, é a melhor farofa que eu provei. É aqui. O amigo, chefe do Mocotó, Rodrigo Oliveira. Cara, eu sou muito fã do cara. Cozinhar para o chefe Rodrigo Oliveira vai ser... Fui. Só mais responsabilidade, não vai ser fácil. Obrigada por estar aqui, viu, Rodrigo? Muito obrigada. Bom trabalho a todos aí. Bem-vindo a esse programa, super bem-vindo. Rodrigo, o que você faria? Sem dúvida, eu pensaria numa farofa muito rica, muito temperada para ir dentro. E adoro cordeiro com feijão, talvez uma herança que eu trago do sertão. Que delícia. Claro, os vegetais iam combinar muito bem. Cordeiro e mandioca cozida, não precisava nada mais. Perfeito. Um fio de manteiga de garrafa. Dá para ter um banquete com muita coisa brasileira, né? Ponto para o Rodrigo, tá, Paola? Você ainda tem uma chance, tá? Você acha que eu vou falar depois que ele falou? Não. Parabéns mais uma vez, muito gostoso. Falando da estrela do prato, né? A cela. Cozida impecavelmente. Recheio muito saboroso também. Talvez com um pouquinho mais de pressão na hora de montar. Tivesse mais presente. Talvez o arroz seja o melhor dos três acompanhamentos. Talvez os outros sejam menos bons e tenham menos afinidade com o prato. Mas ainda assim, acho que você fez um trabalho muito, muito bom. Parabéns. Muito obrigada, chefe. Primeiro, vamos chamar aqui um chefe que já ganhou a estrela Michelin dele. O restaurante dele foi apontado pela The World Restaurant Awards como o melhor do mundo na categoria Não Precisa de Reserva. Rodrigo Oliveira. Meu Deus do céu, eu sou muito fã. Um chefe excepcional. Chefe Rui trouxe o mar português e eu, a caminho do sertão, trouxe um pouco do mangue, um salpicão, a base de siri, um purê de mandioquinha defumada e crocante de mandioquinha. Eu me sinto com uma responsabilidade absurda, sem dúvida nenhum deles, fácil. Loche número três. Baião de dois, carne de sol, cebola roxa, uma pipoquinha de queijo de coalho. Perfeito. Agora, um gosto de cerrado. O elemento principal aqui, o piqui, normalmente usado para os pratos salgados, as galinhadas, o arroz. Está aqui num creme delicado, servido com maracujá e sorbet de butiá. Um pouquinho? Butiá. E poejo, para terminar. Poejo? Então, um pouco de verde e amarelo para esse menu luso-brasileiro. Que responsa, não é? A sobremesa não é simples. O maracujá tem que cozinhar e esfriar. Ele deveria ter entrado no fogo nos dez primeiros minutos. No prato principal, a gente olha essa casca. Se não, a gente vai chegar no ponto, pressão. O eclair também, nem falei nele. Não havia ali uma massa chute que não estava bem no ponto. Vamos ver como é que ela sai. A eclair, quando forno, preciso voltar, ver, voltar, ver. Porque ela precisa estar perfeita. Se eu esquecer lá e queimar, a gente não vai ter tempo de fazer outra. Eu vou trazer o cara, simplesmente, que fez todas essas receitas que estão na mesa hoje. Ele fez, ele serve muitas delas no restaurante dele. Que é um restaurante muito premiado no Brasil e lá fora também. E é justamente uma referência de comida do Nordeste, de várias partes. Além disso, ele é muito amigo do Masterchef. Eu vou chamar esse cara que é incrível, Rodrigo Oliveira. Olá, olá. Oi, Iri. Oi, Masterchef. Rodrigo, mais uma vez, seja super bem-vindo ao Masterchef. A gente fica muito feliz e muito honrado cada vez que você vem. Você é uma referência para todos nós aqui dentro. E eu tenho certeza que para as crianças também. Muito obrigado pelo prestígio.